A CIDADE NO BRASIL 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 O vento, as roupas secam de cheiro, ao perfume tão gostoso do limoeiro, ao sol brilhante o lindo mar, de novas flores vai se ornar. Ao sol brilhante o lindo mar, de novas flores vai se ornar. O vento, as roupas secam de cheiro, ao sol brilhante o lindo mar. O vento, as roupas secam de cheiro, ao sol brilhante o lindo mar. O vento, as roupas secam de cheiro, ao sol brilhante o lindo mar. Aplausos 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 Alcim, alacim, 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 alacim Boa noite, boa noite, boa noite a vocês. Boa noite, boa noite, boa noite a vocês. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Teremos agora uma falsa pra dançar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Capazes, donzelas, senhores, senhoras, senhores, senhoras, de ouro, se toque e escuro no seu lar. Onde estás, minha bela, meu amor? Não abandones teu amigo fiel de coração. A nuvem negra cobriu a estrelinha e a terra cobriu o meu amor. Onde estás, minha bela, meu amor? Não abandones teu amigo fiel de coração. Onde estás, minha bela, meu amor? Não abandones teu amigo fiel de coração. Onde estás, minha bela, meu amor? Não abandones teu amigo fiel de coração. Traurig folgen, minha bela, meu amor? Não abandones teu amigo fiel de coração. Traurig folgen, minha bela, meu amor? Não abandones teu amigo fiel de coração. Traurig folgen, minha bela, meu amor? Não abandones teu amigo fiel de coração. Traurig folgen, minha bela, meu amor? Não abandones teu amigo fiel de coração. Amém. 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 Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo. Não vale o tempo. Não vale o tempo. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo. Não vale o tempo, o coração está no mais. Não vale o tempo. Amém. 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 Xangô Meu céu escureceu Exu me despachou Calunga me prendeu Xangô, xangô, xangô Meu reino se acabou Meu reino m'a levou Meu reino m'a levou M'a levou M'a levou M'a levou M'a levou Nego, nego, chora, nego, santa Nego, ponta, ponta, Ayumbanda Nego, ponta, ponta, Ayumbanda Nego, ponta Nego, ponta Ayumbanda Coisa boa Aho Nego Nego, ponta, ponta, ayumbanda Nego, ponta, ayumbanda Aê, 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 aê É só tomar o banho de cheiro Da garrafada de São João Aê, 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 aê Aê, 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 aê Música 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 Música